Há três dias que foste embora, abro-a-se a platão. Será que tu o ouvias? Mas és só mesmo tu. E mesmo que eu não mostres, há dias passo mal. E já nada está igual sem ti. Agora és só tu. Porque eu não te vou esquecer assim, já percebi, agora és só tu. Pois eu não te vou deixar assim, e eu já escondi, agora és só tu. Agora és só tu. Agora és só tu. Obrigado, Agrivala. Obrigado. É a tatuagem que mais dizes, aquela mensagem que não sei. Faltam minhas palavras para chegar a ti. Eu aqui estou aí, o momento que és no céu, estou levando as minhas estrelas contigo. E mesmo que eu não mostres, há dias passo mal. E já nada está igual sem ti. Agora és só tu. Agora és só tu. Porque eu não te vou esquecer assim, já percebi, agora és só tu. Porque eu não te vou deixar assim, e eu já escondi, agora és só tu. Eu aqui estou aí. Eu aqui estou aí, agora és só tu. E já nada está igual sem ti. Mais uma mão para a gente, vamos ver! Obrigado.